Paisão, cê é da onde? Me fala seu nome, idade e cidade. Emmanuel, eu tenho 26, eu sou de Manaus, mas tô morando em Santa Catarina. 26 anos de Manaus, mas tá morando em Santa Catarina, e você joga LOL há quanto tempo? Cara, se for botar assim, acho que tem uns 8, 9 anos por aí. Ó, uma caminhada já, hein? Qual que foi seu máximo de elo? Gol de 2. Gol de 2, galera. 9 anos de League of Legends e jogando em qual lane? Django e Sup. É ele, é ele, é ele. Já abre a sua partida do LOL aí, fechou? O slogan, põe na fila. Tá, Senna, Amumu e Ashe. E põe o mouse em cima do elo ali também, prata. Última temporada, ouro, galera, com o Deez, ele é bronze do TFT, prata na ranqueada e abre o histórico agora. Ah, tá bom, tá bom, né? Então a gente pode fazer esse Amumu granada, o que você acha? Puts, mas na real já teve um de Amumu, né? Qual outro boneco você joga? Eu jogo Divi, Seju. E esse Fiddle? Esse Fiddle parece que é magro, hein, Dom? Ó o Fiddle. Será que não é site Fiddle, guys? Bom, vamos fazer o seguinte, então. A gente vai fazer o seu pique de acordo com o pique do time inimigo, pode ser? Aí o que eu achar que for o melhor, nós lança essa braba. E o que é isso de pipinha que você chamou ali, que tava no seu nick, bora, de pipinha? Pipinha, né? Pipinha. Você curte? Às vezes. Nossa, galera, tá vendo, véi? Às vezes ele mandou. Guys, vamos ver ainda do que ele vai jogar. Como ele vai ter um mid laner que é AD, provavelmente vai ter que pegar AP na jungle, né? Provável. Vamos ver o que o top vai pegar também. Ó, Tristan e A, você já vê muito problema contra eles? Não. Geralmente os A são tudo ruim do Loan. Então, eu também acho, véi. Então, se você pegar um boneco que engaja aqui agora, é o Dream. Eu acho que eu pegaria a Mumu ou Vai? Vamos de Vai, então. Já teve a Mumu, né? Vamos de Vai. Pode pegar, pode pegar Vai. Tio, pode pegar. Boa. Faz as unhas da Vai aí. Deixa eu ver qual que você gosta de fazer. Geralmente, eu jogo com essa daqui, ó. Bora com ela. Bora com ela. Tem um problema, véi, que o time inimigo ali tem bastante controle de grupo, mas também tem muito dano AD bruto, né? Tipo, do Yasso e da Tristana, véi. Bota de MR é o Dream, mas a de armadura também. Dessas duas, qual que você acha que é melhor? É bom a gente já até pensar na bota. Eu iria mais na bota pelos controles de grupo, né? Por causa do Gragas, por causa da Lux, por causa do WW. Eu faria a de MR também. Então, depois você faz as armaduras. Opa. Ai. É... Faz o seguinte. Põe só a Ward aí, aonde você quer pôr. Pinga naquela ali. Ah, não. Já ganharam 5 de gold. Tá. Agora dá B e vamos pegar a trinquete vermelha já? No caso da V, Maikin. Eu começo pelas galinhas ou começo no... Porque eu sempre vejo os caras upando W. Cara, faz o seguinte. Você vai começar topside lá no blue. Pode ser? Porque tem Zaya e Rakan, mano. Tipo, você gankar um Zaya e Rakan é uma delícia pra você pegar aqui, véi. Como o seu boneco é um boneco que quer pegar nível 6, a gente vai fazer o full clear pra depois gankar. Fechou? Então começa no blue mesmo, né? Pode começar no blue. E qual que é a skill que você acha melhor nível 1? O W, porque dá 3x3 tapa, dá um dano maior. Os full clear daqui é o W também. Então é W, E e depois você foca o Q, tá? Não precisa smitar esse campo, já que você teve um list muito bom do time, não precisa. Já smita o sapo pra você lurar ele, ó. Tá vendo que ele já dá uma mexidinha, você não precisa ir até ele, de fato. Você sabe que o E é uma skill que reseta auto-ataque da Vai, né? Sabia não. Ó, então tipo, toda vez que você for usar o E, é auto-ataque E. Isso, igual você fez agora. Todas as vezes, hein? Não se esqueça disso. Só que tem algo que você faz, paizão, que geralmente os jungles do Loelo faz igual você. Tipo, você fica farmando o campo sem telar as lene, tá ligado? Você acha que você não consegue telar as lene enquanto você farma? Consigo, acho que dá. Aí, ó, o E não faz tipo assim, uma malícia que você não pode ter. Você não pode deixar de usar skill enquanto você tela. Hum, tem que fazer as duas paradas, né? Tem que fazer as duas. Então já dá um Qzinho nessa galinha, faz ela o mais rápido possível. Ó, já usou o cooldown? Aí você dá uma teladinha. Ó, midi, beleza. Ó, midi parece que tá melhor pra gancar do que bot, sabia? Vê se tem uma janela no midi. Vê se tem, vamos ver se tem mesmo, ó. Vamos ver se o cara vai vacilar. Se ele recuar, você vai só pro redi. Pera aí, parece que ele quer tomar, não quer? Então vamos, então vamos. Vai no seu momento, paizão, vai. No seu momento. Dá o Qzinho na hora que você acha que tem que dar. Isso. Será que... Volta, 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 volta. Eu só... Volta pro redi agora. Eu não entendi por que você falava. Acho que você morreu, viu, paizão. Mas vai correndo. Seu Q vai voltar. Seu Q vai voltar. Usa o Q, usa o Q pra parede. Rápido, rápido, rápido. Corre muito. Muito, não para, não para. Agora você vai ter que base. Calma, depois você explica. Corre muito que esse cara vai te dar chase. Tem pistouro talvez. Não? Tem pistouro? Pega pistouro, pega pistouro. Ah! Vamos nessa! Da onde saiu esse Gragas? Mano, ele é top ou ele é jungle? Jango! Compra seu item, compra seu item. Eu não entendi por que você flashou no Yasuo, mano. É porque eu achei que eu dei o Q, aí dei um E. Aí procurou dois W. Eu achei que se eu flashasse desse outro E, ia procurar a passiva do W, ele ia morrer. Não morreu. Bom, ali era um gank, mano. Já estava muito bom o gank, porque você tinha tirado o flash do Yasuo e mandou ele para a base, mano. Porém, o nosso gank não foi tão ruim, porque depois o Yone solou o Yasuo, você viu isso? Então tá pago. Tá pago. Se o Lanner ganhou, tá bom. O jungle ficando atrás, o problema é seu. Você se vira para voltar para o jogo. Já volta clinando topside, lembrando que a Havaí precisa pegar o nível 6. Mas olha o mid, olha o mid. Já aproveita que você está passando. Vai lá, vai lá. Vamos lá. Vai que às vezes dá para tirar algo dele. Ó, se você der um daninho nele, tá pago. Ó, só um daninho e sai, tá ligado? Tá bom, tá bom. Gank para dar dano não é ruim. Você já tinha que transicionar por esse lado, tá ligado? Será que dá para fazer algo top? Só dá uma olhada. Volta a formar. Volta a formar, volta a formar. Tá morto. Não tem como a gente cobrar lá, não. Mas o Gragas está no molho daqui, ó. É, então. Mas ele pode te dar a barrigada e só sair correndo, tá ligado? Então aí se você tivesse o flash, estaria para dar um chase. Faz o seguinte, ele vai pegar esses dois campos topside. Você usa o smite nos lobos mesmo. E como as galinhas já vai nascer aos 6 minutos, nós vai ver se nós conseguimos fazer pelo menos uma delas. Uma ou duas. As larvas, né? É, as larvas. Falei errado, né? Já pode larvar direto. Pode larvar direto, que ele está muito bem esse cara, velho. Ele só não pode tomar o gank ali agora, que é o que está acontecendo. Olha lá, olha lá. Ele comprou, paizão. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Preciso de você agora. Vai comprar até o final, viu? Compa com ele até o final. Compa com ele, compra com ele, compra com ele. Sem medo, sem medo. Mais um. Ah, achei que no Minion não deu ruim. Calma, ajuda, vê se der mais um. Mas se você matar, tá bom. Quezinho, 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 quezinho. Agora sai. Dá para sair esse pá? Ah, morri. Uh, será que se você não batesse nos Minion ali, agora você não ganhava shield? Paizão, já reparei algo muito errado que você faz com a vai. Quando você vai dar o gank, você está dando Q e um E meio desesperado. Você fazendo isso, você está cancelando um auto-ataque, velho. Você tem que dar o Q, auto-ataque, E. Não se esqueça de usar... Porque aí vai sair. Porque você vai dar mais dano em pouco tempo, entendeu, velho? Você está perdendo um auto-ataque nessas trocas. Esse um auto-ataque fez você ter que ir no Yasu a mais, fez o Gragas sair vivo, tá ligado? Pode esmaitar isso aí, pink na banana, pink na banana aí, que é esse lugar. Pode pôr, pink na banana, escolhe um lugar. Passa a trinket e lura as larvas para as três ficarem juntas, tá? Você consegue fazer as três larvas ficarem juntas? Agora vai para trás, puxa as larvas para as três ficarem juntas, entendeu? Quando elas estiverem juntas, vai. Pode ir para cima agora e escolhe uma para focar e marcha. Você pode dar o Q nas três também, tá ligado? Não deixa de otimizar suas skills. Ó, você está tranquilo para fazer isso aí e você vai pegar nível 6 depois da larva. Depois da larva, o que você vai querer fazer? Você já tem que ter em mente. Vai dar o Yasu ali. Então beleza, lá é uma boa janela. Pode esmaitar isso aí e vai direto no Yasu. Nem pega as frutinhas, tá? Vai direto. Paizão, se você dá um Q na boca desse Yasu e o tá, ele só morre. Você sabe dar o Q flash caso precise? Sei, eu dou o Q, quando eu finalizar eu dou o flash. Então vai, agora, agora, seu momento. Nem precisou. A ultimate demorou, mas saiu. Usa o flash para sair vivo, flash para sair vivo. Eu tenho flash, eu flashei no Q. Ué, você flashou naquele Q sem precisar? Eu achei que precisava, eu não achei que ia chegar. O flash nem precisava, tanto que eu nem vi que você flashou. Alguém tinha visto, galera? Se você tivesse ultado mais rápido no Yasu, você não ia morrer, mano. Porque não era nem para ter dado o tempo dele flashar. A vai consegue deixar o cara preso no chão. Se eles forem dragão agora, é deles. Não tem o que você fazer. A bot lane está longe, o mid morreu. Tá ligado? Só farma tudo que você tem para farmar aí. Põe alguma pink aqui. Põe uma pink lá, porque ele está demorando para fazer, né? Ô, será que dá para você roubar? Qual que é a vida? Entra dentro do pitch, paizão, com o pistouro. Entra com o pistouro. Pelo pistouro. Pelo pistouro. Será que o seu time te ajuda? Calma, vai ameaçando só. Vai ameaçando só. Calma, não toma dano do barril. Abre o Qzinho para ameaçar. Abre o Qzinho. Agora faz o dragão. Termina o dragão. Termina o dragão. Até o final do dragão. Até o final do dragão. Larga o que, pai? Vai, desmite. Desmite. Boa, garoto! Agora vai para cima deles, paizão. Vai para cima deles. Dá o dano que você consegue. Dá o dano que você consegue. O Ione está chegando. Bora que vocês ganham. Dá o dano que você consegue, paizão. Se você morrer, não tem problema. Se você morrer, não tem problema. Quezinho? Ai, pena que o Ione foi no outro player, velho. Mas ele cobra. Nossa, o que o Rakan fez? Rakan? Eu achei que o Ione ia vir no Yasuo aqui comigo. Eu também achei. Era o correto. Mas tudo bem. Oxi. Tristão não flechou ali? Já compra seus itens, paizão. Não demora, não. Compra seus itens. Paizão, percebi algumas coisinhas em você que eu vou comentar enquanto você farma. que não precisava, tá ligado? Daquela hora no mid. E você smiteou o dragão com 600 de vida, sendo que seu smite com 900 já smiteava. Talvez isso pode ser pelo fato da pipinha que você consome, sabia? Você pode estar sendo exposto aqui ao vivo. E a minha pergunta é, você usufruiu de pipinha hoje de manhã? Não, hoje está livre. Está livre. Então tá bom. Vê esse top aí, se tem uma janela nesse Warwick. Pode ir pela lane, pela lane, pela lane da caruda. Você vai escolher um e rebentar eles de dano. Vamos ver. Pode ir, paizão. Pode ir, paizão. Cancelou meu... Ah, vou aqui. Calma. Beleza, dá todo dano. Dá todo dano. Tem o Qzinho. Dá o teu Qzinho. Vai ter que ir saindo, tá? Smite, smite. Todo dano. Vamos ver se o último completa agora. Ah, o último não vai completar não. Não é possível. Paizão, essa play foi responsabilidade sua, né? Você falou que ia dar o Qzinho pra cima. Mas era melhor se você tivesse acertado o Q pra depois ir. Esse insta R, não sei se foi tão legal, porque o último não é um dos melhores follow-up, mano. O último só ficou cuspindo no cara, tá ligado? Principalmente esses R's. Deixa eu te falar pra onde é pra você usar ele, pode ser? Então ali era só eu ter voltado, né? Era só eu ter voltado. Tava tudo bem. Eu subo o Galinha já que ele morreu. Faz a Galinha, paizão. Você tá perdendo tempo aí, ó. Você tava parado já vendo Galinha. Se ele estiver na Larvinha lá, não tem problema. Mas o Gragas morreu, então acredito que eles nem vão fazer, tá? Ó, muita gente gosta de upar o W, pelo que eu vi aqui. Vamos optar esse... Ó, tô fazendo, paizão. Vai lá, vai lá. Mata ele, mata ele. Só matar, só matar. Só matar. Smite pra dar slow. Aí quando você quer voltar, cuidado com o Warwick. Sai, sai, sai. Melhor, melhor. Melhor sair, eu não tinha visto o Warwick. Faz o seguinte, só pega a visão com a flor evidente. Não toma play pro Warwick. Só se o time estiver perto. Vira nele, vira nele, vira nele, vira, 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 vira. Com o time vocês ganham, tá ligado? Mas com cuidado. Sai do pistouro, paizão. Sai daí, sai daí. Cuidado. Vai batendo, vai batendo. Quezinho de novo, quezinho de novo. Bate nele até o final, paizão. Pega a pistouro pra sair vivo. Se precisar, não precisou, pode. Faz o aronguejo. Calma, cuidado com o Gragas. Ah, eu não vi o Gragas aqui, velho. A gente realmente não viu o Gragas aí, mas dava pra imaginar, mano. Aí eu ia falar pra você primeiro fazer campo, né? Em vez de pôr a cara. Mas de boa. Tipo assim, esse arauto pode ser uma cogitação sua, mas eu acho que é melhor você pegar os três campos e garantir dragão. Porque sua bot lane tá forte, tá? Quer ver? Enquanto você faz o lobo, dá um tab. E esses tab que você tá dando a primeira vez agora, você tem que usar ele mais vezes. No tab, eu já vi que a sua bot lane tem item fechado, velho. Então joga com a bot lane agora que é sucesso. Se você fizer play perto do time, pode ser um pouco perigoso. Mas olha o Gragas, vê se o Gragas vai fazer arauto. Só olha pra ele, só vai olhando. A gente sabe o que ele tá fazendo. Dá pra ir lá? Não. Vai fazer o sapo. Ó, vê o mid, vê o mid, vê o mid primeiro. Vai o mid, vai lá pro mid. Pode ir no mid. Responde com play no mid, já que nós vamos para o arauto. Q em alguém, insta-R. Insta-R em quem você conseguir. Agora era um bom momento, porque é flash. Uta, beleza. Tudo nele, tudo nele, tudo nele, tudo nele. Só mata, só mata. Tá bom, usou flash e o Gragas saiu do pitch. Quer virar em alguém? O que você acha? Quero, na pistana. Então calma, calma. Tá meio ruim, tá meio ruim porque o Ione tá low. Só de você ameaçar com o Qzinho, às vezes, pode ser bom. Só sai, tá? Só sai. O Rakan sai. Ele só pula em alguém aí. Dá pezinho pra ele? Acho que ele só sai, né? Pezinho? O que ele tá fazendo, né? Vai fazer. Ó, ajuda o Qzinho pra tirar a ult dele. Boa, boa. Pode ir peitando, paizão. Vai peitando. Vai dando o daninho que você consegue. Dá o daninho que você consegue. Tá bom, acho que você vai matar dois, tá? Ó, outro flash. O Iasso, será que morre? Será que o Iasso morre? Quase. Nossa, ó, escutei alguma barreira, hein, mano. Não sei nem de quem que foi. Dá pezinho pro Rakan, dá pezinho. Quer virar neles? Vira neles, paizão. Vira neles. Vai, vai, mata esse Gragas aí, cansado. Pode matar o Gragas, paizão. Rebenta. Rebenta. Depois o Qzinho no Iasso tá sequência. Qzinho no Iasso. Qzinho tem que dar o Qzinho, paizão. Eu errei o Q nele. Tudo bem. Dei um flash nada a ver ali. Paizão, a gente tá conseguindo perceber que o flash não é o forte da casa. E, paizão, quero deixar bem claro pra você que tá tudo bem errar, viu? Tá tudo bem, velho. É errando que a gente acerta e vai aprendendo. Tá tranquilo. Preocupa não. Tá, volta e pega o Wave Mid, porque esse Gragas ganha de você. Ah. Faz o... Ó, Qzinho pra sair, Qzinho pra sair. Sai, sai fora, sai fora, sai fora. Tenta correr muito reto, porque ele vai atrás. Ah. Deu uma zedada. Porque aonde você vê esse Gragas, ele vai ganhar de você, velho. Só que se vocês fizerem a play rápido em cima dele, ele só morre, mano. Porque ele tá for a P. Então, se você, às vezes, conseguir acertar um Q nele, você sempre vai ter que dar um insta R, porque aí depois o seu time dá follow up. Quer ir lá roubar? Ei, quer roubar? É, se você roubar. É, se você conseguir. Calma, calma. Calma, sai, sai, sai com o Q. Usa o Q pra sair? Volta lá, volta lá pra roubar. Volta lá pra roubar. Você consegue. Vai lá, paizão. Vai lá, paizão. Aquele smite. Aquele smite. Boa, garoto. O Talanx. O Talanx. O Talanx ou o Warwick. Qualquer um. Escolhe um, paizão. Beleza, paizão. O Tugragas. É a hora dele morrer. É a hora dele morrer, paizão. Usa tudo. Vai pra cima, meu pitbull. Mais um. Beleza. Agora, Arauto mid. Usa o Arauto. Agora, vai pras galinhas dele. Vai pras galinhas dele. O Arauto já vai cabecear, certo? Agora, você vai roubar tudo que tá up na topside dele. Se tiver o head up, oba o head. Ó, já caiu a Toys. Você não precisa tá lá. O seu time tá dando over. Relaxa. Ó, seu time já fez conta do serviço. Eu acho que se... Como o seu time já deu conta do serviço. Se eu roubar a janguinha inteira do Gragas, agora quem vai tá na frente é você. Por isso que eu te dei essa prioridade pros campos. Smyte o mais rápido possível. E vê se dá pra você levar a torre do top com o Timo na sequência. Já dá uma olhada. Ele já levou, certo? Ele já leva. Então, vai embora pro Arongueja agora. Vamos fazer um intensivão. Vai lá, Arongueja. Vai só farmar sua jungle toda. Se o seu time tá lutando ali, ali é over deles, tá ligado? Não tem o que você fazer lá. Só vai farmar sua jungle daqui a pouco. Vou botar pink na banana aqui? Pink na banana sempre, tá? Você como jungle tem que sempre conseguir essa ward aí. Eu acho que depois do Arongueja, você vai ter que ajudar a defender mid, tá? Mas tá meio perigoso. Dá uma olhada lá. Você tem que ver a situação, se tá boa ou ruim. Se aquele aço morrer no mid, mano, dá pra vocês fazer o drag, hein? Só que eu acho que seu time vai morrer inteiro lá, mano. Matou, mataram. Ó, mataram um, mas vamos ver se eles conseguem sair agora. Agora você vai ter que ir lá fazer milagre no dragão, viu? Vai lá, vai lá, vai lá. A Zaya fez história, paizão. A Zaya fez história, paizão. Boa, Zaya. Que isso. Ai. Morreu. Se o Gragas entrar, usa tudo no Gragas, hein? Ó, você vai dar... Calma, calma, fica dentro do pitch. Vai, dá um QR nele, dá um QR nele, dá um QR nele. Bora, bora, paizão. Bora, paizão. Busca ele, busca ele. Isso, meu querido. Usa tudo, usa tudo. Tudo que você tem. Pronto. Pronto. Agora o dragão não é seu? Você teve a visão do Gragas, você viu ele vacilando. Agora esse Gragas nem tá tão forte igual ele tava antes. Tá vendo que vocês ficam mandando o jogo? Vamos aproveitar que o Gragas morreu? Vamos olhar o Blue e o sapo dele? Você tem que aproveitar quando o Django inimigo morre, mano. Mas é claro que vai ter situações que você não pode roubar Django dele. Mas aqui agora você pode, velho. Ó, vai andando pro ladinho. Isso, ó. Você já viu que tem sapo up. Então depois daí já é sapo. Só que o seu time tá lutando mid. Não é recomendado o seu time lutar mid agora, velho. É só eles recuar. Mas aí a gente tá no prata. Como que faz, né? Quer pingar pra eles saírem? Quer pingar? Vamos spamar. Ó, fecha a luz, fecha a luz. Pega ela, pega ela. Tem que flashar. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Agora o Dream é seu time só recuar, velho. Olha o mid, 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 olha o mid. Vai olhando o mid. Olha o mid enquanto isso. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Você vai ter que ir lá. Vai ter que ir lá, mano. Porque realmente os caras é criminoso. Vai lá, completa esse aço pelo menos. Ou a Lux, ou a Lux. Você escolhe, você escolhe. Vai, rebenta, rebenta, paizão. Rebenta, paizão. Rebenta. Já vem a Lux, paizão. Dá pra dar um Q flash na Lux ou não? Dá ou não dá? Dá ou não dá? Não, não dá. Só sai vivo então. Ó, vai saindo vivo, vai saindo vivo, vai saindo vivo. Cara, eu teria matado aquela Lux e esse pá virava no Gragas ainda, viu, velho? Vai pro gole, vai pro gole. Calma, calma. O Gragas... Calma, calma. Se liga, se liga. Escuta eu, escuta eu. Vai lá nele, caralho. Eu sei que caiu. Não, foi ele. Sai, sai, sai. Cuidado, cuidado. Beleza, agora bate, agora bate. Não toma o dano do barril, não toma o dano do barril. Outro Q nele e você mata. Não toma o dano do barril. Ai, sai daí, paizão. Sai daí. Sai, sai, sai. Você vai ter que... Cuidado. Só farma, só farma. Paizão, você tomou o dano do barril estacado. O barril quase te deu mil de dano. Se você não toma o dano do barril, você matava ele, velho. Mas depois que você tomou, até eu entrei em desespero. Não, foi porque eu achei que ele já ia explodir. Não, paizão. Você não tem que achar nada, não. Quando o bagulho estiver fora do chão, aí você pisa, entendeu, velho? Vai estar tudo bem. Você errou agora pra aprender isso. Lembra que a gente não tem que ficar achando nada, não. Você tem que ter certeza. Ô, mata esse Yastop. Esse cara tem que morrer, não tem, não? Olha o Yastop. Vai lá, paizão. Vai lá. Meu Deus. Pode ir lá que eu acho que você escobra com a Azaya, velho. Porque ela tá forte. Você tem que deixar a Azaya confortável pra jogar. Mas aí é desvantagem numérica, tá? E aí, eu vou ou não vou? Tá estranho. Eu acho que é melhor não. Ajuda a Azaya, ajuda a Azaya, ajuda a Azaya, ajuda a Azaya. Cadê o Kezão? Kezão e o U2 ao Rik? Vai lá, flash e o U2 ao Rik. Ah, paizão. Ah, não. Tá demais. Paizão. Dá não no FF. Dá não. Se Zay perdeu o Inib aí. Cara, a única fonte de dano sua ali era a Azaya. Quando eu vi que a Azaya tomou o U2 ao Rik, eu teria ido reto proteger ela. Seu Inibidor foi destruído. Você pode usar o seu Qzinho pra ganhar tempo, sabia? Usa o seu Qzinho pra atravessar uma parede, pra chegar mais rápido. Aí, ó. Pula a parede. Vai. Agora vai lá. Mata todo mundo, paizão. Mata todo mundo. Vamos lá cobrar. Vamos cobrar. Bora, Pitbull. Escolhe um alvo. Escolhe um alvo aí que você acha que é o melhor. Vambora. Vambora. Já mata esse gregas cansado aí. Seu U2 tá voltando. Dá QR. Dá QR. Dá QR em qualquer um. QR em qualquer um. Escolhe. Boa. Beleza. Rebenta ele, paizão. Rebenta ele, paizão. Rebenta. Rebenta. Beleza. Agora dá B. Fecha seu item e vai, dragão. Vai em direção ao time. Vai em direção ao time. Isso. Vai lá. Vai lá. Ajuda ele. O que esse time tá fazendo, tá ligado? Olha o flash dele. Só a Giva, paizão. Só a Giva. Deixa seu time inteiro morrer. Aconteceu o que eu tava imaginando. Pode deixar morrer. Limpa a wave. Bate na flor. Faz o que dá aí. Quer tentar roubar? Só pra gente ter... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, paizão. Não, paizão. Vai embora. Vai embora. Se você morrer, é GG, paizão. Não vamos brincar com o perigo, não. Força essa luta, bot. Vamos dar um jeito de forçar ela? Por quê? Porque o Yas tá top, mano. Mas pode ser um pouco estranho. Mas se você encontrar um engage aí, mete macha. Olha a wave do mid, batendo no seu nexus. É melhor proteger ela. Se o Yas continuar top, a gente vai atrás dele. Eu já estaria dando um Qzinho pra poder ganhar tempo de mapa Vai, usa rápido o Q, não fica segurando muito não Vai ter QR, vai ter QR, o range Tem o range, tem o range Então mata, entendeu? Perfeito, provavelmente ele vai ultar vocês aí Mas dá o Q nele de novo Baixou Tá vendo que o flash dele também é criminoso? Cuidado com o Gragas só, tá? Cuidado com o Gragas Vai em direção, vai indo em direção Porque o cara tá dentro da base de vocês, véi Por que que o Ione não aperta R, hein? Se você pelo menos tirou o flash do Yas, tá ligado? Bota uma pink aqui, não? Não precisa não, véi, mas acompanha o time Acompanha o time, acompanha, acompanha Atrás da parede dá pra acompanhar, isso, garoto Bate até o final nele, até o final Até o final nele Boa, pegou a Q, agora vai Cuidado com o barril sempre Acho que só sai porque vocês tem que defender a base, tá bom? Então já pega aquela wave do mid Aquela wave do top, você pode estar rotacionando ela Tá ok, véi Consigo ver que dá pra ganhar, paizão Só que, tipo assim, vocês tem que ser mais rápido, véi O seu time também, não tô falando só pra você não, véi Seu time é meio lentinho pra aproveitar as oportunidades Meu Deus, ninguém vai responder o wave side, paizão Ele tem pôr mid Força a luta, força a luta, força a luta Encontra alguém, encontra alguém Vai, 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 paizão, vai, paizão Rebeta, rebeta, paizão Unta, paizão Bora, rebeta Cuidado com os danos que vai ter O Warwick vai morrer Vai no Gragas, vai no Gragas, vai no Gragas até o final Gragas até o final Gragas, 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 é você Vai, isso Dá tudo dentro do casaia Vai lhe bater no outro ataque Vai puxando a wave que é GG, paizão Tenta buscar mais alguém Vê se você consegue buscar mais alguém Vai batendo pra dar GG Isso, paizão Então você tem que pingar e falar Dá GG Vai, paizão Vai batendo Basta a torre, basta a torre Que tem minu que sobreviveu Basta a torre, basta a torre Basta a torre Vai batendo Basta a torre e casar até o final Você não usou o wave pra resetar o outro ataque Vai batendo Mata alguém Vai batendo Vai batendo Não para Não para O Timo, em vez de dar GG Vai fazer o blue Eu tô agoniado Dá GG, paizão Dá GG Eu vou desmaiar, paizão Se você suder a GG Pelo amor de Deus Vamos, paizão Eu ouro nela Vou botar nela Você pode juntar ela Usa tudo nela, paizão Bate na torre agora Bate na torre Bate na torre, paizão Bate na outra torre Sai de aí, paizão Sai de aí, paizão Sai correndo Sai correndo Sai correndo Guys, o Timo Que podia ter dado GG Ele foi fazer blue Vai embora Vai fazer galinha Vai fazer galinha Vai fazer galinha Vai, vai Ganha tempo farmando Guys, um dia eu ainda vou desmaiar Fazendo essas análises Eles começaram Começaram Mas eles estão fazendo Sem o AD Carry A Zaya tá chegando Com a Zaya do seu lado Você luta Tenta ver quantos de vida tem Usa Qzinho Só que você vai sair Você não vai usar Qzinho É só pra ameaçar Sai, sai, sai Eles estão apanhando Sai, sai Olha a vida Olha a vida Cinco mil Tá, ajuda o Rakan a sair Os cara a sair Dá pézinho pro cara sair Vai, vai, vai Vira dano Vira dano Vai, vai Uta Uta Uta, paizão Uta, paizão Uta, paizão Uta, paizão Ah, morri Paizão Era só Uta Você ia dar C65 ali Paizão Eu demorei pra Uta Demorou demais Mas tá tudo bem Dois por dois A gente parou o Baron Tá fazendo história Paizão Nós tá fazendo história Não, eles não faz não Viado Faz? Eu acho que estão lá Então não Faz não Eles não fazem Eu não passei nunca Eles podem estar lá Mas fazer não faz não Olha o Ione Beleza Aqui foi o Orph Tá vendo que foi o Orph O Top vai levar também Top vai levar Tô perdendo o Wave Olha o Ione Olha o Ione É pra ser GG Tá ligado É pro seu time da GG Só que eu não sei se eles sabem disso É melhor a gente virar naquele Baron ali não Tá com 40 pulhaço É melhor Mas eles podem levar inib Então digita pro seu time Inib e Baron Infelizmente, velho O jogo não tem voice Olha lá Já morreu foi o 2 A gente vai morrer todo mundo O jogo não tem voice, paizão Então tipo, você tem que ligar Digitar Tem que se comunicar de alguma forma Já sei, paizão Já sei Vai reto aí Vai reto Vai reto Vai reto Vai reto Continua reto Continua reto Vai pra 3 moita Isso Você vai ficar aí pra tentar roubar Bate na florzinha de leve De leve Fica parado no 3 moita Fica parado Fica parado A gente vai só tentar roubar A gente vai falar baixo Paizão Quanto de dano dá seu smite? Vai lá Calma, não, não, não Sai daí, sai daí, paizão Tem o Art parece Pimca, pimca em algum lugar Não Eu acho que ele tem visão sua Tem Calma, calma Só sai, só sai Usa o que pra sair Usa o que pra sair Fudeu, acho que você morreu Vai pra correndo Qualquer Só sai vivo É baron deles Porém o Ione vai levar o inibidor Infelizmente não vai ter como cobrar Esses caras e agora, né Você ficou muito louco Próximo intenção tem que ser de armadura Vai puxar bot Puxa bot O Ione vai morrer Tem que esperar o Ione nascer Tá ligado? Pra vocês lutar Mano, então vocês vão ficar 20 segundos fodido Torce pro seu time não se matar ali Porque se eles se matarem é GG Spam a ping Beleza Vai lá, vai lá, vai lá O cara já tá sem útil Já tá Vai, 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 vai Bora, agora não dá tempo de digitar não Escolhe um alvo aí Calma, calma, calma É com você agora É com você agora É com você agora Vai dando dano Porque a Zaya tá batendo O importante é a Zaya bater Rebendo Hum, que flecha é esse? Vai batendo, paizão Vai batendo, vai batendo, paizão Tem que zinho Que zinho, paizão Que zinho, paizão Passar a barreira Vai batendo, paizão Vai batendo que você cura Vai batendo que você cura Que zinho, que zinho, que zinho Ah, apertei aqui, ó O dedo no que Paizão, pera aí Que eu preciso entender seu flecha Aí, você usou o flecha Pra passar a barreira O Yasso O Yasso deu a barreira Eu achei que o que não ia passar Que eu ia bater na parede Mas mesmo ele ia passar Não, paizão De parede De pa... Que isso? Mas eu achei que... Ele tá achando que virou um... Nossa senhora Mas o que tá acontecendo? Mata o Graga Mata o Graga Meu Deus O Timo não matou o Graga Eu tô com de vida Eu não tenho fim Ah não, galera Ah não Paizão, nós vai ganhar esse jogo Você consegue enxergar a vitória? Olha o fato do Graga Ter ficado vivo O que aconteceu? Deu alma pros caras Ó, esse cara Midi não tá trolou não Ele deve tá sozinho É um bom pick-off Vê se vocês encontram A janela de pick-off em ele Usa tudo, paizão Tudo Se esse cara morrer Tá um orf Mas eu acho que não vai ter dano Mas vai batendo Cuidado Ó, a Zaya chegou Vai, vai, vai Joga, 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 joga Tá ótimo, tá ótimo Vai, escolhe um, escolhe um Escolhe um Dá o daninho que dá Isso, vai beitando Vai beitando Isso, vai beitando Vai batendo no Rick Vai jogando, vai jogando Vai jogando Vai jogando Alto ataque Continua no Gragas Continua no Gragas, paizão Não dá não Vai, 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 vai Rebita o Gragas Você tem shield Você tanca muito Cuidado com o barril Calma, cuidado com a Trestana Agora Pegar a Trestana Vai, vai Ah, a Zaya tomou o barril Ah, não, brother Quase, velho Se fosse um pouquinho Melhor jogado Mandar pra aproveitar Que o Yasu não tava na play Que a Lux Não conseguia participar Mas o Timo também Não tava na play Ó, os cocôs dele Não quer pegar Ai, Timo Pera que talvez eles trollaram Se o Timo sair vivo Ah, velho O Timo nem pra usar Os cocôs na Wave, guys Ou 7 no chat GG É, paizão Foi a Vai Que você falou Que era o pior boneco 1-12 1-12, né 1-12 Tipo assim Se for pra passar feedbacks Pra você aqui agora Deixa eu até olhar na sua cara É que tipo assim, velho Você tem que ser mais rápido Pra fazer as coisas E entender o kit do seu boneco O que que dá pra usufruir dele Por exemplo A Vai tem o Q dela Que pula parede, mano Pra ganhar tempo Em várias plays Às vezes eu tô fazendo Uma galinha Ou um head Eu posso usar o meu Q Pra pular parede E chegar até o player Do meu time Que tá precisando de ajuda Às vezes tem um dragão Sendo feito Eu posso usar o Q Pra esmaitar A galera quer ver o dano Põe um gráfico do dano aí Vamos ver o dano Se você pode me bater um pouco 26 mil O Gragas deu 65 mil Paizão Ok Tem mais algum feedback, guys? Deixa eu ver Cara, já que a Vai É o seu pior boneco Eu acho que é melhor Você jogar com os bonecos Que você é bom Fala dois na Django aí Sejuani Zeke Sejuani e Zeke São tanques, tá ligado? Às vezes você poderia ter sido Muito mais útil Que esses tanques, velho Mas ok Deu pra sentir um pouco Da sua gameplay Então, mano Entenda o kit do seu boneco Usa os Q Pra pular parede Pra ganhar tempo Você conseguiu pelo menos Dominar os objetivos do World Game Mas a gente ganhou pouco É melhorar pra próxima agora Porque realmente A gameplay tá durinha, viu? E paizão Manda um beijo pra galera Manda um beijo e um tchau Beijo, meu chat Maravilhoso Falou Tamo junto Valeu, Pipinha Depois de Pipinha Até a próxima, hein, pai Tamo junto Valeu, valeu, valeu Galera, não se esqueça De deixar o seu like, hein Se tá gostando dos conteúdos de coach Deixa nos comentários E entra no Discord Pra participar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau